Tá na hora da gente provar o panino mais famoso do mundo, mas será que ele é tão bom mesmo, gente? Bom eu não sei, famoso ele é, e como vocês sabem, ele ficou famoso fazendo o quê? Bada com o melhor formato, mas que gruso! Oi, gente! Hoje a gente vai provar a pizza mais famosa do mundo, na verdade, o sanduíche, a focaccia, o panino mais famoso do mundo. Com tantas pizzerias, lugares que fazem sanduíches, paninos e tantas coisas aqui na Itália, eles fizeram completamente a diferença. E hoje, obviamente, a gente vai entender por quê. Eles são famosos no mundo inteirinho e com certeza você já ouviu falar deles. A gente tá aqui em Piazza Spagna, em Roma, tá? Mas eles abriram várias filiais em tantas outras cidades italianas. E não só, né? Até mesmo nos Estados Unidos. Essa coisa viralizou tanto, eles ficaram tão famosos, gente, é incrível. Realmente uma pizzeria, uma panineria, né? Um antigo vinaio, tão pequeno, fez completamente a diferença. A história deles eu vou contar pra vocês. Mas assim, gente, eles ficaram tão famosos, mas tão famosos, que eu não duvidaria se um dia eles abrissem até mesmo no Brasil. Mas não preocupa, que garfoca eu mostro pra vocês a história, tá? E senta, senta que lá vem a história. Agora, em 1991, o pessoal, que é a família Manzante, né? Decidiu abrir uma rociteria ali em Firenze. O que é uma rociteria, né? É basicamente um lugarzinho onde eles vendem o frango assado, umas batatas, algumas comidas e coisinhas assim. Depois de alguns anos, aconteceu o quê, gente? Que o lugarzinho na frente do local deles tinha fechado. E eles aproveitaram aquela, digamos assim, ocasião pra fazer o quê? Abrir um segundo local. Mas eles não sabiam que aquele simples passo que era pegar a vineria na frente do local deles teria mudado completamente a vida. Pra quem não sabe, uma vineria, gente, é uma clássica hosteria. Ou seja, onde eles vendem realmente ali vinho, salame, presunto, vários talheres interessantes. E foi ali que eles começaram a fazer o quê? As quiateada. Que é muito clássica ali, realmente, em Firenze, né? Pros toscanos, as quiateada é uma coisa super clássica. Que é o quê? A focaccia, cheia de várias coisas interessantes, como sempre salame, queijos, vários molhos legais. E é muito legal saber que, obviamente, cada lugarzinho tem o seu prato típico, né? E que ali não é só uma focaccia. Ali é uma quiateada. E os italianos ainda se perguntam por que nos Estados Unidos eles colocam tantas toalhas de quadro na mesa nos restaurantes. Voltando a nós, depois da abertura desse segundo local aqui, né? O pessoal começou a fazer uma fila gigantesca pra poder comer essa quiateada. Foi ali que eles tiveram uma ideia. Fecharam-se-tiria, que era o primeiro local que eles tinham colocado ali, né? E abriu o quê? Um segundo antigo vinaio. E foi exatamente aqui que eles viram também o quê? Que tinha fila também no segundo local. No mesmo ano, eles abriram outros dois locais na mesma rua. Aqui tá sempre cheio de turista, então é difícil andar por Roma, né? A gente já tá aqui na fila e viemos cedo, tá? Normalmente, lá pras uma e meia da tarde, tá simplesmente lotado. Tem quilômetros de fila, só que a gente hoje veio cedo realmente porque a gente tá muito afim. É sábado, né? Então, vamos lá. Continuando pra falar pra vocês o sucesso do antigo vinaio, tá? Como eu disse pra vocês, eles abriram aqueles outros dois locais ali. E, obviamente, o quê que aconteceu? Eles viraram notícia. E eles ganharam o prêmio como o melhor panino al mondo. Ou seja, o melhor panino do mundo. O que é uma coisa muito séria. Foi só questão de tempo pra quê? Pra um empresário, né? A gente vê ali que tinha uma boa oportunidade e falou o quê? Vamos fazer uma colaboração? Sabe, tipo assim, colaboração verinha com a Nike? Que ainda não tem, mas vai ter um dia. Vamos fazer um dia uma colaboração? E ele falou, obviamente, sim. Aonde? Em New York, sim. Eles abriram o primeiro local ali em New York. E foi muito sucesso. Pra vocês terem uma noção, na primeira noite, simplesmente acabaram todas as quieteadas ali. E, claro, que ali ele falou assim, nossa, acho que é o momento de investir de novo, né? E depois disso, eles fizeram o quê? Abriram também em Los Angeles. E eles têm várias, várias lojas no mundo todo. Agora a gente tá na fila e vamos provar porque tem algumas coisinhas que eu preciso contar. Mesmo porque junto com o sucesso, vem sempre alguma coisa ruim, né? Já que a gente tá aqui na fila, vamos fazer aqui, ó, o scanner do menu juntos, pra gente conseguir olhar, tá? Então aqui, ó, já abriu tudo. A gente tem esse aqui a chave, tem as bebidas, no caso, né? Vamos voltar aqui pra fila. O Lorenzo tá lá. E vou mostrar pra vocês aqui, sem muita bagunça. A gente tem, ó, a tricolor, tá? Tem carpaccio de carne, tem creme de pistacho. Pistacho, nossa, como é que eu tô falando, gente? Nem português, nem italiano. Pistacho. Enfim. Tem crema de pistacho, tem stracciatella, tem ganela de nociola. Também tem essa aqui que é com mortadela. Tem essa aqui também que é sempre com carpaccio. Tem essa aqui que é as briciolona, sempre com... Ah, essa aqui é com crema de pecorino. Nossa, muito legal. Tem também a número 1, que é com porqueta. Crema de cebola. Nossa, deve ser gostosa essa aqui também, hein? E tem um pouquinho de picante. E tem batata no forno, ou seja, uma coisa bem legal. Tem a bossa, que tem presunto cru, pecorino. E tem várias outras aqui. Olha, olha. Qual? Bada como ela fuma. Bada como ela fuma. Uma pancheta gorgonzolador de chemiere. Nossa, parece ser gostosa essa aqui também, hein? Tem muitas por aqui. E também tem as trufadas, ó. Tartufo 1, tartufo 2, tartufo 3. Nossa, tem várias tartufos aqui. Achei legal. E tem, inclusive, vegetariana. Todo mundo que fala assim, Ai, velhinha, nunca tem. Vegetariana tem sim, gente. Ó, muito legal. A gente já tá entrando aqui. E lá em cima, obviamente, tem um menu, ó. A gente consegue ver tudo. É só a gente ler direitinho. E, gente, é super incrível aqui dentro. Olha o cheiro disso. Tem várias coisas por aqui. Eu tô super curiosa. O local é bem cheio, realmente, tá? Só que dá pra sentir um cheiro gostoso, principalmente de trufa. Tem uma bem trufada aqui. Pra quem gosta, realmente, o cheiro é bom. Então, com certeza, ela vai ser muito gostosa. Tem várias aqui, gente. Tem com mortadela. Tem com, como eu falei pra vocês, com carpaccio de manto. Várias outras coisas legais. Também tem essa que é a Tchela del Giorno, tá vendo? Que é mortadela, mussarela, abobrinha e palma do aru fresco. 8 euros. E aqui o pessoal começa, realmente, a fazer tudo. Aqui tá a focaccia super famosa e, obviamente, aqui todos os ingredientes. É só colocar aqui o pistache, o que vocês quiserem. A gente pegou a Paradiso e a Tricolore. A minha, no caso, tem manso, que no caso seria carne. Tem também pistache e muito queijo. A sua tem o quê? Mortadela. Crema de pistache. Stracciadella. Stracciadella, que seria tipo a creme da borrata. E mais granela de pistache. Ou seja, são bem gordas. Agora a gente vai ver elas bem direitinho. Outra coisinha que eu quero provar muito, gente, é isso aqui, ó. Eu não sei exatamente o que que é. Acho que vai ser o vinho, né? Mas, queremos também. A fila realmente não para. Eu já peguei a minha e a gente tá só esperando realmente a do Lorenzo. Olha que bonitinho, gente. Tô super curiosa. Olha o monte de presunto lá em cima, um monte de coisa. Bora. Agora é o momento de a gente provar ela, tá? Essa maravilha aqui. Muitas vezes, o que que acontece? Já que a gente mora em Roma, a gente poderia ter provado, ó. É muito tempo atrás. Só que a gente faz o que a gente espera vocês, tá? Pra provar junto. Porque somos uns idiotas. Vou mostrar pra vocês aqui agora o tamanho disso, ó, gente. É a minha cara. Tá vendo? É enorme. É realmente, ó. A minha cabecinha aqui, ó. Ah, Verinha, mas você tem a cabeça... Hum... O que? Vamos provar. Tem um defeito. Ela não fuma. Pra quem não sabe, gente, fumar quer dizer que vai sair muita fumaça porque tá muito quente. Então, assim, bada como ela fuma, não é. Não tá fumando. Mas vamos ver o que que tem dentro, ó. Primeira coisa, tá douradinha, tá bonita. E a minha, ó, tem carpaccio de carne, tá? Tem também a estratatela ou burrada. E tem um creme de pistache aqui, ó. Pra quem não sabe, os italianos, eles são os loucos do pistache. Eles colocam pistache em tudo. Eu não gosto de pistache em coisa doce, mas em coisa salgada, pra mim, assim, é a melhor coisa da vida. Vamos provar essa maravilha aqui, ó. Nossa, só. Tô se assalivando. Cricante. Puta suja. Puta suja. Gente, a carne é massinhazinha. O pistache, ele é docinho, dá aquele negócio bom, sabe? Nossa, nota 10. Amei, assim, tipo assim, 10 de 10. Incrível. E não tem muita coisa dentro. Então, assim, eu consigo comer uma inteira, tá? E agora eu vou fazer o Lorenzo provar também e vou pegar dele. Que vocês sabem que aqui a gente faz um troca-troca louco, né? Só que antes de mostrar pra vocês o que tem dentro, eu quero que ele fale pra gente o que ele pensa, tá? Porque vocês sabem, o gringo, ele come, ele tá fazendo uma cara super boa aqui. Eu acho que ele gostou. Ele não é um fã de carne crua. Você tá gostando, né? Você tá gostando, né? Sem vergonha. Como é que é? Boníssima. Boníssima. Mamma minha. Um, 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 uma mordida, meu querido. Não vou me exagerar. É, o pistache é uma dele? Maravilha. Porque é doce. Tem o docinho no pistache. Não é só a granela. Tem um docinho, quase. Não é? Chega. Ô, 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 ô. Ó, pedi uma mordida. A pessoa deu dois. Cara de pau. Vamos pra segunda. Pega aqui. Vamos provar a dele. Ó, gente. Diretão esse vídeo, hein? Ó. Essa daqui é a do Lorenzo. Abaixa um pouquinho, amor. Sempre super douradinha. Tem o que aqui na dele? Mortadela. Tá? Tem... O que é? Estraciadella? Estraciadella e pistache. É. É mais ou menos a minha, né? É muito parecida com a que eu peguei, só que é de mortadela. Pra quem não sabe, aqui em Roma, gente, mortadela é prato típico mesmo. Não come. É prato típico mesmo, tá? Vamos provar aqui porque parece que vai ser muito gostosa. Vou pegar a parte bem assim do queijo, ó. Hum. Nossa. Nossa. Qual é a melhor? Acho que a minha. Tua? Hum. É porque é diferente, porque a carne ali é suculenta, né? A mortadela é mais salgadinha. Mas assim, esposa super bem com pistache com a estraciatella. Olha aqui. Esse queijinho que sai, sabe? Nossa, gente, é surreal de gostosa. Meu Deus. Prova. O que você disse? A tua é mais boa, né? Ou a minha? A minha, né? Eu não esperava. Eu sabia que eu ia gostar da minha. Sabia que eu não queria mortadela. Porque teve um período aqui na Itália que deu febre. Você lembra? Todo mundo pedia tudo com mortadela, trateatella e pistache. Mas essa aqui é a base. Essa é a base. Se você tem, você precisa provar. Sim. É de provar. Gente, é uma coisa que você precisa provar. Mas essa daqui é surreal de gostosa. Tem uma lá que tava com cheiro muito bom. Eu pensei que o Lourenço ia pegar aquela. Que era uma trufada. Que tinha um cheiro forte de trufada tartufo. Tem aquele cheiro forte, sabe? E ele gosta muito. Eu pensei que ele ia pegar aquela. Só que ele foi na classicona. Agora a gente vai continuar comendo aqui. Porque eu ainda tenho um pouquinho de coisa pra contar pra vocês, viu? E claro que eu tenho que mostrar pra vocês também o que tem naquela caixinha. E quanto que a gente pagou. A gente tá aqui comendo, né? E eu pensei, nossa, tão horrendo. Ainda bem que eu comprei o vinho. Pensei, né? Pensei um vinho de caixinha. Que chique ela. Não. É água. Que babaca. E o Lourenço, ele ia astêmio, né? Ele ficou assim, nossa, pegou vinho. Vem isso. Eu falei, não. Peguei. Vou beber muito. Aí é água. Não tô reclamando, né? Porque com calor aqui de Roma. Vamos provar a água, gente? Do Antigo Vinagno. Nossa. Que água com gosto de água. Momento de encher a garrafinha. Porque a gente precisa usar mesmo, né, gente? Isso aqui é a salvação de Roma. Essas fontesinhas de água pra gente conseguir encher e fazer tudo que a gente quiser. Desse jeito que a vida do Twista realmente acaba sendo mais fácil. Aí enchei uma garrafinha aqui e só vou embora. Comemos, tá? Até o fuá fazer bico, como já dizia a minha avó. E, gente, maravilhosa. Mas como eu tava falando pra vocês antes, né? A fama nem sempre aí tem só um lado bom. E aconteceu um período aí, um dia desse, na verdade, uma polêmica um pouquinho chata. O Tomaso, que é o proprietário de tudo isso aí, ele tem vários locais pelo mundo. Passa, vai cuidar da vida, menina. Ele tem vários locais pelo mundo. Ele tem em Firenze, em Roma, em Bolsano. Tem em Milão, tem em New York, Los Angeles e tantas outras cidades. Então ele tem realmente lugares aí espalhados no mundo inteirinho, tá? E, claro, que, obviamente, o dinheirinho chegou pra ele. Graças a Deus que chegou, né? E ele comprou um carro dos sonhos. E o pessoal começou a colocar na internet, você tem que me agradecer por isso. Se não fosse por a gente, você não teria nada. Mas não é bem assim que funciona, né? Ele tá dando um produto e você tá comprando. Isso é uma coisa completamente normal. Só que, às vezes, a gente costuma ver, né, realmente que as pessoas acabam fugindo aí da realidade do mundo. E achar que as pessoas precisam o tempo todo agradecer e falar assim, é graças a vocês que eu tenho tudo isso. Não é bem assim, né? Ele tá dando a pizza, você tá pagando e o mundo gira desse jeito. Sobre a pizza, eu simplesmente amei. Achei nota 10 e daqui a pouco eu mostro o preço. Essa daqui é a notinha secreta, tá? Eu vou dar pra vocês o preço em euro. Obviamente, você aí na sua casa com o Googlezinho básico, você pode ir lá, colocar no Google e converter pro real. Mesmo porque o preço muda sempre e, às vezes, é até inútil. Que eu venho aqui pra vocês e falo, olha, tá custando isso em real, mas amanhã o euro tá diferente. Mas vamos lá as considerações. Ninguém tá dormindo, as crianças tão chorando, que elas tão querendo saber. Verinha, esse é realmente o melhor panino da tua vida? Olha, melhor panino se a gente for um genérico? Não, porque tem panino de todos os jeitos, tem hambúrguer, tem tantas outras coisas. Mas de focaccia, gente, assim, recheada, essa, sem dúvidas, é a mais gostosa que eu já comi. Tinha uma que a gente gostava bastante, que tinha aqui em Roma, tinha uma porcadela. Mas essa daqui é muito melhor, é mais crocante, é mais gostosa. E pra mim, sem dúvidas, é a minha preferida, assim, no universo real, assim. Pra você, Vita? Não, é que é pra mim. Se eu não meia, essa coisa é uma das mais boas. Não é que eu não me manjo tanto, né? Ah, sim. De focaccia, però, com fronte a porcadela, essa é a mais boas. Tem também a porcadela. Però a porcadela costa de menos. É, tem aqui que custa menos. Estava presente, pois eu estou sempre a vocês um dia. Mas a casa da que eu acho é mais gostosa, é, eu trouvado que fosse um pouquinho mais elaborada. Sim. A porcadela cê mette duas coisas, porcadela e pistacchio, e burrata. É, essa é a porcadela. A porcadela cê metteu com a patata no forno. Pô, a focaccia aqui é mais crocante, ela é mais morbida, mas custa menos. Mas não fumava. Prima custava 3,50 euro a porcadela. Sim. Um mês é um pouco mais. É, os preços vão realmente aumentando, né? Mas valeu muito a pena. Mas vamos lá, gente. O preço. Na nossa água, que a gente pensou que era vinho, a gente pagou 1,80 euro, tá? Na minha, a gente pagou 11 euros. E na do Lorenzo, a gente pagou 10 euros. Total de 22,80 euros. Agora, eu falo aqui pra vocês, vale a pena ou não? Eu, Verinha, obviamente, ganhando 1 euro e gastando 1 euro, acho que vale super a pena. É um super almoço. Pai grande, ó. É. Cê, comunque, cê vai um pranço tranquilo. Sim, é um pratão, né? Um pranzão quadradão, assim, cê come. Cê tá com fome ainda? Não. Se fosse com uma canantela, cê comeria? Sim. Se fosse o tiramisú, daquele que a gente comeu na carbonara. Sim. Inclusive, se você não viu o vídeo de carbonara, vai ver que tá, assim, maravilhoso. Agora, comenta aqui embaixo, gente, se você gostou, se vale a pena ou não. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!